Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um pacote de imagens abstratas no formato JPG em altíssima resolução para vocês utilizarem aí no Photoshop ou qualquer outro programa de edição que vocês trabalhem dá para utilizar essas imagens aqui como texturas, como backgrounds, enfim, dá para utilizar de muitas maneiras e para fazer o download desse pacote é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, vocês vão baixar um pacotinho zipado é só descompactar esse pacote no computador de vocês e aí vocês vão ter acesso ali à pasta com todas as imagens prontas para vocês usarem então espero que vocês tenham gostado desse pacote, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram por favor deixa aquele joinha, comenta aí embaixo isso ajuda demais o nosso canal a crescer e se esse pacote aqui for muito útil para vocês não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu também e se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias por aqui então não se esquece de marcar o sininho também para ser notificado sempre que tiver vídeos novos então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau